Novo partido político Consciência Brasil é criado no estado de Rondônia. Visando as eleições municipais do próximo ano, um grupo com ideologia política formada iniciou o processo de criação de um partido e registro no Tribunal Superior Eleitoral. O movimento é um dos novos partidos que poderão surgir na próxima eleição. A nova legenda se intitula um partido cristão com viés ideológico de centro-direita. De acordo com o presidente do Consciência Brasil, a intenção é defender os direitos do povo nos princípios definidos pela Constituição Federal de 1988. O partido ideologicamente vier de centro-direita. Nós estamos saindo dessa linha de polarização de esquerda e extrema-direita e a gente se coloca como partido de centro-direita. E o que a gente observa é que existe uma necessidade da política, que é a da renovação. E o Consciência nasce dessa necessidade. Além de nós observarmos que a maioria não tem um compromisso com valores e princípios cristãos. Então a gente se coloca como um partido cristão, que se orienta pela paz de Deus, que é um dos nossos diferenciais como partido. O Consciência Brasil já está presente em 24 estados brasileiros e busca agora ter representatividade em mil municípios até o final do ano. O grupo está na fase de coleta de assinaturas para conseguir registrar o partido. 2022 foi um momento de muito debate, de muita discussão. E a gente observou que existe um despertar daquela pessoa comum, do cidadão, que quer dar sua contribuição no processo político. Então nós, na verdade, surgimos nesse período de debate, de discussão, nas eleições de 2022. O partido foi fundado dia 7 de setembro. E eu vejo que existe uma vontade muito grande, de uma parcela bem substancial de pessoas que querem participar da política. Atualmente, com base no total de votos dados nas eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, os partidos em formação devem coletar um total de 491.967 assinaturas em pelo menos nove unidades da federação. O Consciência Brasil busca alcançar esse quantitativo para participar do próximo pleito eleitoral, que será em 2024. A gente fez um processo de base, a gente tem feito um trabalho de base nos estados. Então a gente tem avançado nos municípios brasileiros para organizar o partido, e a partir daí a gente começar a coletiva de assinaturas. Na próxima segunda-feira a gente vai ter uma reunião aqui em Porto Velho, com a intenção de compor a direção municipal do Consciência Brasil. O secretário nacional do partido frisou a importância da participação da população nesse processo de criação da legenda. E caso a população queira participar, em breve o cadastro poderá ser feito através do site do partido, que ainda está em fase de adequação. Você aí que é sindicalista, você aí que trabalha com associação e cooperativa, venha compor esse corpo docente que é muito preciso na nossa, nosso partido Consciência Brasil. Eu chamo você. Nós precisamos trabalhar com o cooperativismo. O cooperativismo é muito importante em Rondônia hoje. Gera emprego, renda. Olha, tomara que esse novo partido, Consciência Brasil, tenha consciência de ser diferente da grande maioria, da imensa maioria dos partidos que andam por aí. Nós precisamos de alguma coisa diferente. É preciso que a gente mude o jeito de se fazer política nesse país e através dos partidos políticos que, lamentavelmente, no geral, na sua maioria, dão um mau exemplo. Esperamos que na reforma partidária que a gente vai ter agora, agora não. A gente espera que tenhamos uma reforma, se diminua o número de partidos, porque é uma miscelânea, é um negócio que ninguém entende. E nós temos que sustentar a grande maioria desses partidos, muitos deles de pasta debaixo do braço, que aproveitam para negociar durante as eleições. E a gente sabe disso, já presenciei isso. Agora, que venha o Consciência Brasil, que, como eu disse, que seja diferente, que dê um exemplo positivo, que se torne um partido grande e que possa fazer uma política positiva, salutar e que coloque o Brasil acima de tudo. Se for assim, que seja bem-vindo.